Hoje procura descansar bastante, né? Você só vai esquentar no micro-ondas, né, a lasanha. Eu não sei se tem que deixar uns minutinhos antes ou se já põe direto no micro-ondas. Põe direto no micro-ondas e vê que tem que tirar do freezer, deixar uns minutos antes de pôr no micro-ondas. Dá uma lida lá nas instruções. Te amo! Vai lá tomar um café bem caprichadinho. Faz uma tapioca. ou então você pode colocar ovo na omeleteira é na omeleteirinha, ovo é muito bom é na omeleteirinha lá, ovo é muito bom, dá energia, elimina o cansaço, põe dois ovos lá põe um pouquinho de cansaço, põe dois ovos lá, põe um pouquinho de sal, sabe aquela omeleteirinha lá? aquilo é rapidinho, a gente tem que comer pelo menos dois ovos por dia, para ter energia ah tá, então aí qualquer coisa à noite você põe dois ovos lá na omeleteira, um pouquinho de sal e depois... é só não é, você não pode fazer isso, é muito bom e aí